Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do Escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena. O Escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às dez da noite toda a gente estava nos quartos. Às dez e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro. E mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia. Vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da comborsa. Mas, afinal, resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a Santa. E fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado. Sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato dava para Malmetana. Aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoa se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano. Nem bonito, nem feio. Era o que chamamos. Uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém. Perdoava tudo. Não sabia o odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal foi o Escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias. Mas fiquei até o Natal, para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves à porta. Uma estava com o Escrivão. Eu levei a outra. A terceira ficava em casa. Mas, Sr. Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou-me a mãe de Conceição. Leio-o, Dona Inácia. Tinha comigo um romance. Os três mosqueteiros. Velha tradução. Creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala. E, à luz de um candeeiro de crozen, Enquanto a casa dormia, Trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan. E fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, Ao contrário do que costumam fazer Quando são de espera. Ouvi bater onze horas, Mas quase sem dar por elas. Um acaso. Entretanto, Um pequeno rumor que ouvi dentro Veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor Que ia da sala de visitas a te jantar. Levantei a cabeça. Logo depois vi assomar à porta da sala O vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não foi. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência! Conceição entrou na sala. Arrastando as sinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, Mal apanhado na cintura. Sendo magra, Tinha um ar De visão romântica. Não disparatada Com o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira Que ficava de fronte de mim, Perto do carapé. Como eu lhe perguntasse Se a havia acordado sem querer, Fazendo barulho, Respondeu com tristeza. Não! Qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco E duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa Que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, Que valeria alguma coisa em outro espírito, Depressa a botei fora. Sem advertir que Talvez não dormisse Justamente Por minha causa. E mentisse Para me não afligir Ou aborrecer. Já disse que ela era boa. Muito boa. Mas a hora já há de estar próxima, Diz-lhe eu. Que paciência a sua De esperar acordado Enquanto o vizinho Dorme Esperar sozinho. Não tem medo de almas Do outro mundo. Eu cuidei que se assustasse Quando me viu. Quando ouvi os passos, Estranhei. Mas a senhora apareceu logo. O que é que está valendo? Não diga. Já sei. É o romance dos mosqueteiros. Justamente. É muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu a Mourninha? Do doutor Macedo. Tenho lá em Marangatiba. Eu gosto muito de romances. Mas leio pouco Por falta de tempo. Que romances É que você tem lido? Comecei a dizer-lhes Os nomes de alguns. Conceição ouvia-me Com a cabeça reclinada No espaldar Enfiando os olhos Por entre as pálpebras Meio serradas Sem os tirar de mim. De vez em quando Passava a língua Pelos beiços Para umedecê-los Quando acabei de falar Não me disse nada. Ficámos assim Alguns segundos. Em seguida Via endireitar a cabeça Cruzar os dedos E sobre eles Pousar o queixo Tendo os cotovelos Nos braços da cadeira. Tudo Sem desviar de mim Os grandes olhos Espertos. Talvez esteja Aborrecida Pensei eu E logo alto Dona Conceição Creio que vão sendo horas E eu Não, não Ainda é cedo Vi agora mesmo o relógio São onze e meia Tem tempo Você Pretendo a noite É capaz de não dormir De dia Já tenho feito isso Eu não Perdendo uma noite No outro dia Estou que não Posso E meia hora que seja Hei de passar Pelo sono Mas também Estou Ficando velha Que velha O que? Dona Conceição Tal foi o calor Da minha palavra Que a fez sorrir De costume Tinha os gestos demorados E as atitudes Tranquilas Agora Porém Ergueu-se rapidamente Passou para o outro lado Da sala E deu alguns passos Entre a janela da rua E a porta do gabinete Do marido Assim Com o desalinho Honesto Que trazia Dava-me Uma impressão Singular Magra Embora Tinha Não sei Que balanço No andar Como que a ilha Custa levar o corpo Essa feição Nunca me pareceu Tão distinta Como naquela noite Parava Algumas vezes Examinando Um trecho De cortina Ou Concertando A posição De algum Objeto No aparador Afinal Deteve-se Ante mim Com a mesa De permeio Estreito Era o círculo Das suas ideias Tornou Ao espanto De me ver Esperar Acordado Eu repeti-lhe O que ela sabia Isto é Que nunca Ouvir a missa Do galo Na corte E não Queria Perdê-la É a mesma Missa Da roça Todas as missas Se parecem Acredito Mas aqui há De haver Mais luxo E mais gente Também Olhe A semana santa Na corte É mais bonita Que na roça São João Não digo Nem Santo Antônio Pouco a pouco Tinha-se Inclinado Fincaram os cotovelos No mármore Da mesa E meteram o rosto Entre as mãos Espalmadas Não estando abotoadas Mas as mangas A claridade Podia contá-las Do meu lugar A presença A presença de Conceição Espertara-me Ainda mais Que o livro Continuei a dizer O que pensava Das festas Da roça E da cidade E de outras coisas Que me iam Vindo à boca Falava Emendando Os assuntos Sem saber Porquê Variando Delos Ou tornando Aos primeiros E rindo Para fazê-la Sorrir E ver-lhe Os dentes Que luziam De brancos Todos iguaizinhos Os olhos dela Não eram Bem negros Mas escuros O nariz Seco e longo Um tantinho Curvo Dava-lhe ao rosto Um ar Interrogativo Quando eu Alteava um pouco A voz Ela reprimia-me Mais baixo Mamãe Podia acordar E não saía Daquela posição Que me enchia De gosto Tão perto Ficavam As nossas Caras Realmente Não era Preciso Falar alto Para ser Ouvido Cochichávamos Os dois Eu Mais que ela Porque Falava Mais Ela Às vezes Ficava séria Muito séria Com a testa Um pouco Franzida Afinal Cansou Trocou De atitude E de lugar Deu volta À mesa E veio sentar-se Do meu lado No canapé Voltei-me E pude ver A furto O bico Das chinelas Mas foi Foi só O tempo Que ela Gastou Em sentar-se O roupão Era comprido E cobriu-as Logo Recordo-me Que eram Pretas Conceição Disse Baixinho Mamãe Está longe Mas tem O sono Muito leve Se acordasse Agora Coitada Tão cedo Não pegava No sono Eu também Sou assim O que? Perguntou ela Inclinando o corpo Para ouvir melhor Fui sentar-me Na cadeira Que ficava Ao lado Do canapé E repeti A palavra Riu-se Da coincidência Também ela Tinha o sono Leve Éramos Três Sonos Leves Há ocasiões Em que sou Como uma mãe Acordando Custa-me Dormir outra vez Rolo na cama À toa Levanto-me E acendo vela Passeio Torno A deitar-me E nada Foi o que lhe Aconteceu hoje Não Não Atalhou ela Não Entendia Negativa Ela pode ser Que também Não a entendesse Pegou-a Nas pontas Do cinto E bateu com elas Sobre os joelhos Isto é O joelho direito Porque acabava De cruzar as pernas Depois Referiu Uma história De sonhos E afirmou-me Que só Tivera Um pesadelo Em criança Quis saber Se eu os Tinha A conversa Reatou-se Assim lentamente Longamente Sem que eu Desse pela hora Nem pela missa Quando eu Acabava Uma narração Ou uma explicação Ela inventava Outra pergunta Ou outra matéria E eu Pegava-me Novamente Na palavra De quando Em quando Reprimia-me Mais baixo Mais baixo Havia também Umas pausas Duas outras vezes Pareceu-me Que havia A dormir Mas os olhos Cerrados Por um instante Abriam-se Logo Sem sono Nem fadiga Como se ela Os houvesse Fechado Para ver Melhor Uma dessas Vezes Creio que Deu por mim Embebido Na sua Pessoa E lembra-me Que os tornou A fechar Não sei Se Apressada Ou Vagarosamente Há impressões Dessa noite Que me Aparecem Troncadas Ou Confusas Contradigo-me Atrapalho-me Uma das Que ainda Tenho Frescas É que Em certa Ocasião Ela Que era Apenas Simpática Ficou Linda Ficou Lindíssima Estava de pé Os braços Cruzados Eu Em respeito A ela Quis levantar-me Não consentiu Pôs Uma das mãos No meu ombro E obrigou-me A estar sentado Cuidei Que ia dizer Alguma coisa Mas Estremeceu Como se Tivesse Um arrepio De frio Voltou As costas E foi Sentar-se Na cadeira Onde me Acharalendo Dali Relanciou A vista Pelo espelho Que ficava Por cima Do canapé Falou De duas Gravuras Que pendiam Da parede Estes quadros Estão Ficando Velhos Já pedia Chiquinho Para comprar Outros Chiquinho Era o marido Os quadros Falavam Do principal Negócio Deste homem Um Representava A Cleópatra Não me Recordo O assunto Do outro Mas Eram Mulheres Vulgares Ambos Naquele tempo Não me Pareciam Feios São Bonitos Disse eu Bonitos São Mas Estão Manchados E depois Francamente Eu preferia Duas imagens Duas Santas Estas São mais Próprias Para sala De rapaz Ou de barbeiro De barbeiro? A senhora Nunca foi A casa De barbeiro Mas Imagino Que os fregueses Enquanto Esperam Falam De moças E namoros E naturalmente O dono Da casa Alegra A vista Deles Com Figuras Bonitas Em casa De família Que não Macho Próprio É o que Eu penso Mas eu Penso Muita Coisa Assim Esquisita Seja o que For Não gosto Dos quadros Eu tenho Uma Nossa Senhora Da Conceição Minha madrinha Muito bonita Mas é de escultura Não se pode pôr Na parede Nem eu O quero Está no meu Oratório A ideia Do oratório Trouxe-me A da missa Lembrou-me Que podia ser tarde E quis dizê-lo Penso Que cheguei A abrir a boca Mas logo A fechei Para ouvir O que ela contava Com desura Com graça Com tal Moleza Que trazia Preguiça À minha alma E fazia esquecer A missa E a igreja Falava das suas Defusões De menina E moça Em seguida Referia Umas andotas De baile Uns casos De passeio Reminiscências De paquetá Tudo de mistura Quase Sem interrupção Quando cansou Do passado Falou Do presente Dos negócios Da casa Das canseiras De família Que lhe diziam Ser muitas Antes de casar Mas não eram nada Não me contou Mas eu sabia Que casara Aos Vinte e sete anos Já agora Não trocava De lugar Como a princípio E quase não Saíra Da mesma Atitude Não tinha Os grandes Olhos Compridos E entrou A olhar À toa Para as paredes Precisamos Mudar o papel Da sala Disse Daí a pouco Como se falasse Consigo Concordei Para dizer Alguma coisa Para sair Daquela espécie De sono magnético Ou o que quer Que era Que me tolhia A língua E os sentidos Queria E não queria Acabar a conversação Fazia esforço Para arredar Os olhos dela E arredava-os Por um sentimento De respeito Mas a ideia De parecer Que era abrocessimento Quando não era Levava-me os olhos Outra vez Para Conceição A conversa Ia morrendo Na rua O silêncio Era completo Chegamos a ficar Por algum tempo Não posso dizer Quanto Inteiramente Calados O rumor Único E escasso Era um roer De camundongo No gabinete Que me acordou Daquela espécie De sonolência Quis falar dele Mas não achei modo Conceição Parecia estar Devaneando Subitamente Ouviu uma pancada Na janela Do lado de fora E uma voz Quebradava Missa do Galo Missa do Galo Aí está o companheiro Dizia ela Levantando-se Tem graça Você é que Ficou de ir Acordá-lo Ele é que Vem acordar Você Vá E há onde ser horas Adeus Já serão horas Perguntei Naturalmente Missa do Galo Repetiram de fora Batendo Vá Vá Não se faça esperar A culpa foi minha Adeus Até amanhã E com o mesmo Balanço do corpo Conceição Enfiou pelo corredor Dentro Pisando o mansinho Saí à rua E achei o vizinho Que esperava Guiamos dali Para a igreja Durante a missa A figura de Conceição Entrepôs-se Mais de uma vez Entre mim E o padre Fique isto À conta Dos meus Dezessete anos Na manhã Seguinte Ao almoço Falei Da missa do Galo E da gente Que estava Na igreja Sem citar A curiosidade De Conceição Durante o dia Cheia Como sempre Natural Benigna Sem nada Que fizesse Lembrar a conversação De véspera Pelo ano Pelo ano bom Fui para Mangaratiba Quando tornei Ao Rio de Janeiro Em março O escrivão Tinha morrido De apoplexia Conceição Conceição Morava no engenho Novo Mas nem A visitei Nem A encontrei Ouvi Mais tarde Que Casara Com o escrevente Juramentado Do marido 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 Do marido